Eu estou continuando rapidinho falando sobre o sistema aí. Duri, pegando um pouco do vídeo, nós vamos ter três processos associados, né? Então a gente já pode ver, como eu falei aqui, que você pode ver o ganho de sistemas. Um sistema isolado, totalmente de sistemas associados. Por exemplo, a gente tem um sistema pouco capacitivo. Mas o que a gente tem que ter capacitores? E tem que ter capacitores resistentes. Então a gente vai ver que a função dele de transferência vai ser igual à resistência, né? Dividido pela constante de tempo desse sistema, né? Isso aqui é muito importante. Vezes o F, que é essa variável aqui, mais 1. Aí vamos supor que agora eu adicione outro, agora é só um capacitor a ele. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Vou agora multiplicar ele pela constante, pela função interferência no capacitor. 1 sobre 6, que é o que eu vou fazer. Então aí você compõe o sistema, e aí você faz simulação final de uma forma bem simples. Continuando aqui, a próxima, aqui agora, Então a gente pratica como se resolve uma função, como a gente passa a função dessa, para o domínio da frequência. Aqui a gente tem aqui uma derivada segunda, né? Então a gente tem que ter um ciclo mais ao quadrado, que eu sou certo. Aqui a gente tem aqui uma derivada primeira, então a gente substitui por S, isso aqui também por S. E aqui, quem sabe que isso aqui é a saída, a saída, isso aqui é a entrada, a gente tem que ver um pelo outro, e a zona de função é transferente. Entre o nosso banho, que é o sistema, tá certo? Aí, e aqui vai um outro exemplo, né? Que é o exemplo, aqui já, o sistema de controle já, né? A gente tem que controlar o posicionamento dessa carga aqui. Então pra isso primeiro a gente precisa saber as características desse sistema. Então o que deseja é posicionar essa carga aqui pro movimento em alto, tá certo? A gente tem aqui um sistema eletrometrânico no qual você usa a função de uma carga, tá certo? Aí você tem que saber também todos os parâmetros do sistema, tá certo? A gente tem que saber que um sistema eletrometrânico tem que definir tudo certinho dele, tá bom? A entrada é a mesma aplicada, a saída e a posição do lado da carga, a gente tem que ter que definir esse novo de quatro parâmetros. Aqui outros fatores, tá certo? E aí aqui, até a modelagem, tá certo? Até aqui tudo, até ali, tudo é modelado, já vem desiderivado e tal. Na hora que chega aqui nesse ponto, ele vem e fala que a função é isso aí. O ponto é um pouco mais amigável pra gente olhar, hein? A gente também diz aqui que é constante, 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 variável com quem é de duas aqui, tá certo? E o resto é de constante. Então a função de qualquer coisa é de duas, tá bom? Agora, pra concluir, tem que falar que a responsabilidade do sistema e depois o médico também vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, como é que a gente define a estrutura que a humanidade tem? É justamente mesmo a raiz pra aquele denominador, né? O que o salvo fizer é o denominador da função de carência, tá certo? O que fizer é o contrário, né? O resto. Então, ele é estável e quando tem que entender esse início, ele tem que ter um valor constante, né? Esse valor bastante é químico, tá certo? E a resposta do sistema é sempre dada aqui no domínio do centro já. Ela é dada por exemplo, uma função desse tipo aqui, tá certo? Então, a exponencial de S, o primo, tá certo? Aquele menos S na verdade, tá certo? O S tem que ter que ser negativo, pra que quando você entender esse início, esse valor tem mais prazer e tem que ficar. Aqui, já, o sistema instável, ele seria com o S aqui, ele vai ter essa função realmente até infinito. Então, esse é o S positivo, né? Ele vai ter a área da base infinita, que ele vai ter o número esquerdo, certo? E aqui, você tem a localização dessa raiz. Eu já falei que a raiz é uma raiz complexa, né? Então, ela tem duas partes. Uma parte general, que está representada aqui, tá? E uma parte laginária, que está representada aqui nesse índio. Nesse outro, em eixo, tá bom? Então, quando a raiz está localizada a esquerda dentro do campo complexo, né? E é nada mais do campo complexo, como por exemplo, né? Quando a sua localizada a esquerda, o sistema instável, os corteiros, o prejuízo é que pode aconvelar, que é oscilante, oscilante, e depois aqui cai. Ela vai para o valor de um distante aqui. E nem em casa zero, mas também conseguia não ter. Certo? Aqui também, outro caso de estabilidade, né? Colocar aqui já, mas a cria e tal, que é quando a raiz está localizada no fundo, no meio do meio, que é alto, tá bom? E aqui, o sistema instável. A raiz está direita, dentro do plano, e a gente acostumava a fazer. A resposta dele e tal, 300, 1, 3, 1. Então, que é que o plano é uma coisa que ele nunca vai... Para esse índio. Então, já conseguia ter uma parte de motivação, eu fiz mesmo, assim, eu fiz mesmo. A man is like a function, a man is like a function, a man is like a function, a man is like a function. Então, o primeiro... Então, o primeiro... Ele definiu um homem com uma função de cênica, você vê? O enumerador é o que ele é, e o denominador é o que ele entra sobre o fico. Então, o maior do denominador, o menor será? Então, eu vou falar um pouquinho agora, complementar o que ele falou, falando da estabilidade do mesmo que a pessoa com os contornos. e não, eu vou falar um pouquinho muito bom que a pessoa com o eadade. Tem que ter cuidado aqui. Obrigado.